Pacificador, episódio 8, final de temporada. Meu Deus, que série linda. Spoilers, muitos deles. Você que viu a série já sabe o que eu vou falar, mas aguenta aí. Por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com o seu amigo que está assistindo a série. E vamos falar do último episódio. Último episódio da temporada, chutando o pau da bavaca. Eu aprecio o esforço da equipe de tradução. O clima entre a Adbaio e o Chris ainda está uma merda por causa da traição. Mas ela se impõe mesmo assim e a gente vê a origem do Pacificador. Quando ele matou o irmão dele, ele jurou que nunca mais ele ia matar por nada. A partir de hoje ele só mataria pela paz. Pesado. Além disso, ele lembra um pouco a origem do pistoleiro nos quadrinhos. E a gente vê o quanto a equipe está desesperada, porque não tem reforço, não tem tempo de esperar um reforço. E são eles contra um exército. A Adbaio até pede para a mãe dela ligar para a Liga da Justiça. Interessante que o episódio anterior terminou com eles indo para a fazenda. E aqui você vê que eles não tinham nenhum plano. Porque Adbaio olha para os capacetes e fala. Dá para usar isso aqui. E é bem legal ver eles em ação. Bom, saber o que eles fazem, né? O capacete de gravidade vai embora. E o Eagle não acerta todas as vezes. Eu realmente achei que ele ia ter um papel super importante, porque um dos atores falou que eles tiveram que usar a águia de verdade nesse episódio, não o CGI. E é por isso que eu digo que eles não tinham plano, porque o plano que eles bolam depende do capacete que quase ficou para trás no último episódio. E aí eles se separam para procurar o capacete. E finalmente o pai do pacificador virou um fantasma na cabeça dele. Cara, eu espero isso desde que ele foi anunciado em Esquadrão de Sida. Capacete achado, vamos ao plano. Colocar o capacete de explosão sônica no casulo das borboletas. Detonar o lugar e matar a vaca. As borboletas reconhecem o vigilante e o pacificador. A Adbio e a Harcourt estão machucadas, então não vão chamar a atenção. Só vai para o Economus, que vão combinar para o personagem menos desenvolvido na série. Mas aqui ele teve a chance de brilhar. Ele vai disfarçado com uma das borboletas e coloca o capacete no lugar. Antes dele ir embora, alguém pergunta por que a barba dele é tingida e mal. E o que até então era uma piada na série, ganha um tom muito triste, é muito real, dá uma pena dele. O que eu queria nessa hora era dar um abraço nele. Bom, o plano funciona em parte, porque eles destroem o celeiro, mas não matam a vaca. E aí uma cena de ação espetacular. O DCU no quesito ação não é feito só de Zack Snyder. E é maravilhoso ver o vigilante e o pacificador se soltando, finalmente em ação. E a Harcourt não fica atrás. E vou falar, eu realmente achei que o vigilante e a Harcourt fossem morrer nessa cena. O James Gunn tem coragem de fazer isso. E a Adbio vai ao resgate, mas a Harcourt manda ela ajudar o pacificador. Aliás, coitado do Economus. Aliás, aqui no final, todo mundo já tinha aceitado que ia morrer, mas ia concluir a missão. E a gente descobre o propósito das borboletas. Elas não queriam dominar o mundo. Elas queriam salvar o mundo da destruição pela raça humana. Sempre é isso. Aliás, no episódio 6, quando eles estavam falando filmes de invasão alienígena para se comunicar com a borboleta, se eles tivessem falado, o dia que a Terra parou, teriam acertado. Enfim, o pacificador não concorda com o plano. E eles matam a vaca. Usando a Adbio de Torpedo Humano. Enfim, invasão impedida. Chegou o momento que todo mundo estava esperando. Qual era a participação especial? Ela mesma. Doninho. Liga da Justiça. A Liga da Justiça. Do filme. Bom, o Jason Momoa e o Ezra Miller. E a Sombra da Mulher Maravilha e a Sombra do Superman. Caraca, a Warner odeia o Henry Cavill. E o Ray Fisher não volta pro rolê, não. E como sempre, a Warner trata o Batman de queridinho, então ele também não aparece. E a gente tem o Aquaman comentando o boato que ele transa com o Peixe. Esses caras não fazem nada, mas essa participação é muito boa. No final, temos a galera indo pro hospital. E a Adbio expõe o Esquadrão Suicida. Eu realmente quero o Esquadrão Suicida 2 agora. Ou 3, tanto faz. E todas voltam pras suas vidas. Talvez já olhe alguma coisa entre a Harcourt e o Pacificador. Aliás, a Harcourt é a que sai mais prejudicada disso tudo. E o Pacificador continua cuidando da borboleta do Goff. Eles tiveram um momento ali. Interessante a evolução dele, que apesar dele não mudar quem ele é, ele terminar a série numa postura quase heróica. Eu realmente quero ver o futuro do personagem. O fantasma do pai dele ainda tá lá. E fechamos a série que ninguém pediu, do personagem que muita gente saiu odiando do filme do Esquadrão Suicida. E é possivelmente uma das coisas mais bem construídas no universo desse cinema. Lembrando que o James Gunn já confirmou a segunda temporada. E ele vai escrever e dirigir todos os episódios. Eu realmente tô ansioso pra ver o Pásco do Cadu em outras missões. Muito obrigado por acompanhar os vídeos. Eu fiz uma playlist deles. Não se esquece de curtir o vídeo. Comenta aí o que você achou da série. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no canal. Se você compartilha os meus vídeos, eu te agradeço muito. Valeu por tudo, gente. A gente se vê na segunda temporada.